Olá, boa noite a você ligadinho na resenha TMB, um oferecimento do TMB Tour, o pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais, proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM voltarem a ser disputados. A resenha TMB é a nossa oportunidade de descompressão, de entretenimento, num momento tão difícil da humanidade estamos juntos com o nosso tênis de mesa. Tivemos um probleminha técnico aí no início, vocês devem ter notado, acontece, TV ao vivo como a gente fala, rádio ao vivo, YouTube ao vivo, live, é sempre assim, acontece, sempre tem um probleminha técnico, mas a gente vai tocando por aqui, tá bem? Estamos juntos e vamos apresentar os nossos três convidados de hoje, uma equipe que brilhou intensamente ao vencer pela primeira vez na história em 2019, uma etapa do Circuito Mundial Júnior. Primeiramente, a número 3 do mundo na categoria Sub-15, Júlia Takahashi. Boa noite, Julinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laura, Ridel. Boa noite, Nelson. Boa noite, Júlia. A Júlia é bom que o sorriso da Júlia dá um alívio para a gente, né, rapaz? Ela está sempre bem com a vida, eu gosto para caramba. Eu também sou fã dessa outra aqui, já fez parte até de classificação para os Jogos Olímpicos. Boa noite, Laurinha. Boa noite, Laura Botanabe. Boa noite, Nelson. Boa noite, Júlia. Boa noite, Ridel. Boa noite, pessoal. E o técnico delas naquela conquista era o Ridel Yamamoto. Boa noite, Ridel. Boa noite, tudo bem? Laura, Júlia, Nelson, muito legal falar contigo. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela resenha. É um grande sucesso e obrigado aí por ter convidado. Espero que a gente possa fazer um bate-papo muito legal aí. Tá legal. E, na verdade, ao trazer o Ridel a esse programa, eu, na verdade, já estou tentando homenagear também todos os técnicos que trabalham com essas duas meninas. E até as categorias de base do Brasil, né? O caso não só do Ridel, mas do Jorge Funk, do Andrius, da Lígia e de tantos outros técnicos que já passaram e que dão os ensinamentos. O próprio Paco, que é técnico dela também, nos Jogos Olímpicos do Campeonato Paulista. Enfim, são vários profissionais que vão formando essas meninas e esses meninos para um dia eles brilharem na seleção principal e trazerem medalhas para a gente. Agora, aquele torneio especificamente, que foi uma excursão gigantesca, né? O que vocês lembram daquilo, Júlia, daquele momento? Quando a gente ganhou? Isso. Ah, eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu nunca tinha ganhado um torneio na Europa e eu ganhei do lado do meu professor, do meu técnico. E do lado da minha parceira, desde sempre, desde criança, a gente está sempre juntas e ganhar com ela, formando a equipe com ela, foi muito especial. Eu fiquei muito feliz, tanto ela, tanto eu, tanto como o Ridel e a Laura também. E agora, você falou até na Europa, né? E a gente chega na Europa e o pessoal olha assim meio... Pô, o que é Brasil, né? Elas olhavam assim meio torto para vocês, ou Laura? Acredito que não. Tipo, mais aquelas jogadoras tops, né? Que costumavam a ficar mais a delas, nem olhava direito. Mas as outras jogadoras eram bem tranquilas, não cheguei a conversar com nenhuma, mas elas sempre estavam sorrindo, bem felizes, assim. Tá, beleza. Como é que foi o comportamento das meninas nessa odisseia, o Ridel? Bom, primeiramente, assim, elas são bem comportadas, né? Elas são bem esforçadas. Eu já tinha tido oportunidade, assim, no treinamento diário de estar acompanhando elas, então é mais fácil a gente ter confiança, conversar e discipliná-las, né? Então, elas, nessa parte, assim, de disciplina, de treino, de jogo, nunca precisei chamar nenhum tipo de atenção. E quando nós viajamos, quando nós estamos fora, a primeira coisa que eu falo para elas é de que a gente tem que fazer melhor do que a gente faz quando se estivesse no Brasil. Senão, não vale o investimento, né? Então, essa competição, além de elas serem muito jovens de idade, né? E de tamanho também, né? Um pouquinho. Mas, dentro da mesa, aí, elas mostraram uma força gigantesca muito grande, muito grande, que realmente eu fiquei emocionado e muito feliz de estar fazendo parte dessa conquista. Agora, você falou do tamanho, a coisa que mais me impressiona é que a Júlia está crescendo agora, né? Ela, daqui a pouco, vai estar maior que a Bruna. Mas, são duas mosquitinhas, né? Quando eu chego assim, eu imagino que as outras olham. Por exemplo, será que essa menina joga tênis de mesa? Não tem essa surpresa, não, Ridel? O mais engraçado que tem é quando a gente joga contra a Rússia, Nelson. É um negócio inacreditável. A gente foi fazer a semifinal contra a Rússia, né? Nesse torneio. Aí, a gente viu a menina que foi jogar com a Laura, ela era duas delas. Então, pelo tamanho, assim, até eu já fiquei assustado, né? A Laura olhando assim, até olhando pro teto, assim. Então, realmente, é muito engraçado, é muito cômico. Mas, igual eu sempre falo, o tênis de mesa é uma modalidade que, graças a Deus, não precisa de nenhum biotipo específico. Dá pro baixinho jogar, pro alto jogar, pro gordinho aqui jogar, né? Então, é tranquilo. Então, realmente, se você tiver habilidade, talento, disciplina, principalmente, você consegue chegar lá. É, agora, me parece um pouco a superpoderosas, né? Chega a Laura, chega a Júlia e, de repente, elas liquidam os inimigos. Gostei, gostei. Gostei dessa daí, muito boa. Tem aí um programa que vai reunir a nata do tênis de mesa na América Latina. Brasileiros e estrangeiros juntos falando a mesma língua. A língua do ping-pong, estreia dia 22, hein? O entrosamento de vocês duas fora da mesa, a gente sabe que é maravilhoso. Sempre foi... Vocês começaram juntas mesmo? Como é que foi isso, Júlia? É, eu comecei na Crepa e eu comecei com seis anos. E eu, até então, não tinha ninguém lá. Ninguém era meu amigo, assim. E eu lembro que chegou a Laura... Ninguém é teu amigo, Lúlia? Mas ninguém é teu amigo, Júlia? Não. É que eu não falava com muita gente, assim, também. Eu era mais nova, sabe? Então, eu não falava com muita gente. Aí, chegou a Laura. Eu lembro, até hoje, ela chegou com o pai dela. Aí, eu fiquei olhando, assim, quem que é essa menina? Aí, depois, ela começou a treinar lá na Crepa e a gente começou a treinar juntas. Até que a gente foi chamada pra treinar também juntas em São Caetano, que é o meu atual clube hoje. É o meu atual clube dela hoje. Então, a gente, desde pequena, sempre foi crescendo uma do lado da outra, até hoje. Mas você ficou olhando pra ela por quê? Ela era... Ah, eu fiquei olhando pra ela. Eu não sei por que eu fiquei olhando pra ela. Por que ela ficou te olhando, Jô, Laura? Ah, eu não sei. Eu só lembro que eu fui, assim, e eu não sabia que roupa usar, né? Porque eu não tinha nada de esportivo. Aí, eu fui com o uniforme do Palmeiras, que era do meu irmão. Ah, talvez seja isso, né? Eu fiquei olhando pra ela. Quem é essa pessoa? Agora, depois dessa passagem pela Europa, a Júlia foi pro desafio mundial de cadetes, né? Que ela já tinha conquistado medalha na primeira participação dela. É mais uma precoce. Na família, todo mundo precoce. O próximo da geração da família do Ricardo e da Gisele vai ser... Com três anos, ele já vai estar jogando sub-20. Agora, a Júlia foi pro desafio mundial de cadetes, né? Qual era a tua expectativa naquele momento? Você achou que, de repente, se beliscava aí uma medalha de ouro? Você ainda... Não era essa a tua expectativa ainda? Como é que era? Desde pequena, eu sempre sonhei em ganhar uma medalha no mundial de cadetes. Eu queria também ganhar uma medalha de ouro, como a Bruna fez também no último ano dela de infantil. E eu sempre quis ganhar uma medalha. E ano passado, eu consegui uma medalha na dupla, de bronze. E eu fiquei muito feliz, porque é um mundial. Então, eu consegui uma medalha e... E a terceira, né? Ai, foi bem emocionante. Isso, isso. E a terceira, quer dizer, não era uma medalha, era mais uma medalha, né? Ah, é que ano passado eu só ganhei uma. E foi ano retrasado que eu consegui duas. Que eu fiz dupla mista com japonês. E eu consegui também na equipe, que a gente ficou em terceiro lugar. E aí veio a pandemia e tirou você da briga pelo ouro nesse ano, infelizmente, né? Que era meu último ano. Pois é. Mas faz parte, acontece. Agora, a Laura foi, depois daquela excursão, ela foi para o pré-olímpico. E aí tinha, do lado dela, a Bruna, irmã da Júlia, a Carol, a Jéssica. As três tinham estado no Pan-Americano, né? E acabaram perdendo na hora da equipe para Porto Rico. E ali elas tinham que ganhar para garantirem a vaga do Brasil. Como é que foi essa experiência, Laurinho? É, foi uma experiência muito boa, assim. Fiquei muito honrada de fazer parte da equipe. E eu consegui sentir na pele o que era aquela pressão que elas estavam sentindo. Porque, querendo ou não, mesmo que eu não joguei, eu estava lá no banco, tudo, as minhas tudo nervosa. E foi bem tensas, assim, mas no final deu tudo certo e elas conseguiram ganhar, né? O que é que eles te passaram de legal, assim? O que é que eles te deram de ensinamento? Porque você estava ali do lado do Hugo Oyama, que é o maior vencedor de todos os tempos, em Pan-Americano, no tênis de mesa brasileiro. Você estava ali do lado da Bruna, que com 19 anos já é a maior atleta da história do Brasil, em Pan-Americano, né? No tênis de mesa. Você estava ali do lado da Carol, que teve uma... Que disputou a primeira Olimpíada com a tua idade. E do lado da Jéssica, aí, que era a mais experiente das três, né? O que é que elas te passaram, assim, de legal? É, assim, a gente conversando, elas são bem gente boas, tudo. Eu pude perceber, assim, que o foco delas, assim, na hora do jogo, tudo, não é diferente, mas é mais, assim, focado, assim, comparado com a minha idade, assim, por exemplo. Aí eu senti esse foco, essa tensão, a pressão, tudo isso. Eu acho que foi uma experiência muito boa pra mim, que quando eu sentir de novo, eu vou saber lidar melhor, né? Entendi. Ridel foi um dos grandes jogadores do tênis de mesa brasileiro. Agora tenta passar o que ele sabe pra essa garotada que tá aí começando. A responsabilidade é maior, entendeu? Porque você jogar, você tá fazendo aquilo que você sabe. Agora, passar aquilo que você sabe pra meninos e meninas ainda muito jovens, como é que é essa responsabilidade? Olha, a primeira parte, eu acho muito legal essa parte, né? Porque a gente aprende a entender, assim, que são crianças ainda, mas são seres humanos diferentes. Então, você não pode usar o mesmo palavreado, o mesmo tom de voz pra determinados jogadores, né? Eu até brinco aqui que eu também, antes de viajar com a Júlia e com a Laura, eu viajava também com a Bruna Takahashi, que é a irmã, e a Letícia na cara. E a Bruna, ela sempre respondia comigo quando eu meio que dava porrada nela. Eu falava, pô, Bruna, acorda, caramba, né? Vai pra cima dela. Aí ela ficava nervosa, ela jogava água lá assim e ia com bastante garra, né? Agora, a Letícia, eu tinha que falar completamente calmo, completamente, um tom muito mais tranquilizador, porque se eu gritasse um pouquinho com ela, ela realmente tinha muita tensão, né? Então, assim, são jogadores diferentes, né? Então, você tem que acabar, primeiro, conhecendo eles, né? No dia a dia, nessas viagens, como que cada um pode se portar melhor, de acordo com a sua fala. Mas a responsabilidade é grande, até porque, às vezes que eu viajo, as duas aí são os dois ovos de ouro que o Brasil tem aí no feminino, né? Então, a pressão pra mim aumenta, mas é muito desafiador, é muito empolgante, muito gratificante também estar trabalhando com elas. Ficou a dica do Rideu, Júlia. Quando dava porrada, ela respondia. Já sabe como é que se comporta em casa, né? Então, tá bom. Não faça isso, claro. Mas, Rideu, a gente até... Eu já conversei com alguns técnicos de outros esportes, inclusive, que me dizem o seguinte, que é mais importante ter um grande técnico, conhecedor, convivência no esporte, na base até do que quando ele chega à idade adulta, porque é ali que você vai forjar esses meninos e meninas. E você, como é que é o trato com a Júlia e com a Laura, especificamente? Na verdade, assim, o que você falou é completamente verdade. Quando a gente ganhou esse primeiro título lá da Sérvia, o Jean René me mandou uma mensagem, né? Parabenizando pela conquista, tudo. E ele citou exatamente isso. Ah, o seu trabalho é muito importante, porque se nós precisarmos fazermos ajustes na vida adulta de um jogador, além de perder tempo, né? Acaba perdendo muita energia com isso. Então, esse trabalho de base realmente é muito importante para que elas consigam chegar prontos para a seleção principal, né? E a partir daí só evoluir. O meu relacionamento com elas é o mais sincero possível, né? Então, eu sempre falo para elas de que o meu objetivo é tentar ajudar ao máximo, né? Passando o meu conhecimento, passando a minha experiência, conversando. Eu preciso ter extrema confiança nelas e elas também têm que ter confiança em mim, porque só tendo essa confiança, essa sintonia, que realmente no jogo a gente tem mais condições de dar certo e conseguir a vitória, né? Então, às vezes eu sou muito duro com elas, às vezes eu realmente sou firme, sou bem bravo mesmo, né? Mas com o objetivo sempre de educá-las, de educá-las, e nunca de brigar ou criar picuinha algum nesse sentido. Então, assim, eu sempre fui muito claro com elas. Às vezes que eu estou sendo bravo, eu realmente explico o motivo, né? Por que eu estou sendo isso. E elas entendem da melhor maneira possível e respondem muito bem. Ele é bravo, Laura? É. A verdade, ele não está... Qualquer coisa a gente tira do programa, a gente... Aí você fala para mim, mas conta aí para a gente. Assim, eu não considero ele bravo, porque eu sei que tudo que ele fala é para o meu bem, né? Para o meu bem, para o da Júlia. Então, eu levo mais como uma lição, né? Para eu escutar, entender o que ele está falando e conseguir fazer melhor, né? Júlia, ele é chato? Não, acho que é o mesmo que a Laura também. Eu aprendo como uma lição, não levo nada para o pessoal, nada disso. Acho que tudo que ele me fala é... Ele está me ajudando, ele está me ensinando o certo. Então, eu sei que é uma lição, assim, de vida que eu não acho chato, não. E nem fico brava, nem nada. Está aprovado, hein, Ridel? Ainda bem, viu? Mas a gente até fala, eu até falo de uma experiência, e foi até no Jogo das Duas também, acho que o pessoal às vezes esquece um pouquinho que é a categoria de base, que elas estão aprendendo. Por mais que elas sejam geniais na categoria delas, o que pode significar que elas serão geniais também quando chegarem à idade adulta, se elas desenvolverem, né? Elas ainda são aprendizes de jogadoras. Elas não estão prontas. Por isso que é a categoria de base. Aí me espanta, até a comunidade reagiu imediatamente, me espanta quando eles cobram a... Por que de novo não ganhou? Entendeu? Pô, como é que é isso? É complicado, né? As pessoas precisam entender que é um trabalho que é feito no dia a dia e que até chegar na idade adulta vai evoluir muito, né? Com certeza. Essa cobrança é natural. Eu acho que faz parte da vida cotidiana do esportista, né? Não só do tênis de mesa, como todas as outras modalidades. Realmente isso daí tem. Mas quanto mais cedo elas aprenderem a conviver com esse tipo de cobrança, com esse tipo de situação, mais forte, mais experiência elas vão chegar na vida adulta. Então, eu não vejo isso daí com maus olhos. Desde que realmente você consiga assimilar, né? Aprender como uma lição mesmo e você colocar tudo de si na situação de jogo. Eu acredito que, assim, para os entendedores do esporte, realmente ele vai saber quando o jogador está dando o máximo, quando ele se dedicou 100%, quando ele realmente suou sangue na camiseta, né? Para tentar dar e ganhar e perder faz parte da modalidade. Então, a gente comemora nas vitórias e a gente chora junto e aprende com as derrotas também. Isso faz parte do nosso dia a dia. Maravilha. No chat, daqui a pouquinho eu vou dar o pessoal que está aqui no chat, mas tem uma mensagem aqui, olha. Pode deixar que eu aguento o tranco. Sabe de quem é, né, Júlia? Não. Não, não sabe não, né? Está pertinho de você aí. Bruna Takarra. Vai ter briga, depois o Ricardo vai ter problema mais tarde. Lembrando que os nove primeiros episódios da Resenha TMD estão disponíveis também em podcast e no Spotify. Esse episódio também estará por lá a partir de terça-feira. Mais um recadinho, pessoal. Daqui a pouquinho, logo depois da resenha, às 19 horas, tem o aulão anti-dopagem promovido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Muito importante para técnicos, para jogadores, enfim, pessoal do alto nível. O aulão vai ser na plataforma Teams. O link está lá no site da ABCD. Pode chegar lá para poder também absorver um pouquinho dessa questão anti-dopagem. Histórias que eu vivi. Vamos trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que gravaram coisas para vocês. Nós tivemos um probleminha técnico com os vídeos, mas a gente vai escutar as mensagens que vieram para os nossos três convidados. Solta aí o primeiro, por favor, né, Adel? Daqui a pouquinho a gente solta o vídeo dos nossos convidados. Enquanto isso, a gente vai para o chat. No chat nós temos aqui o Bruno Tamaciro. Grande abraço, Brunão. Obrigado pela audiência. O Paulo Dourado, o Vitor Santos, o Edson Marroque. Grande deu, ótimo técnico, ótima pessoa. As meninas, grandes promessas para a nossa seleção adulta. Legal, hein, Rideu? Obrigado, né? Obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Show de bola. Vilmar Schindler, vice-presidente da CBTM, lá da Federação Catarinense também. Boa tarde, meninas. Grande Rideu, grande técnico e amigo. Muito legal, Vilmar. Sempre estou com eles lá na clínica lá que a gente faz em janeiro. Gente boa, né? Muito dez. Gente boa, tem aqui uma mensagem, deixa eu aproveitar logo, de uma pessoa para você, Rideu. Pergunta para ele sobre nossa conquista no Mundial de Equipes da Segunda Divisão em 2004 no Catar. Além dele jogar muito, pergunta também o que ele fazia com os saquinhos de batata fritas, onde ele jogava. Eu fiquei com ele no quarto, foi muito engraçado. O legal é o seguinte, Júlia e Laura, vocês duas, entendeu? Ele bota toda a regrinha, tudo bonitinho e tal, mas você não sabe o que essa peça aprontava quando jogava. Você não sabe o que era isso. Conta aí, Rideu. Ai, 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 essa pergunta aí foi do Goiama. Pode o quê? É verdade, eu não falei o nome, mas não preciso. É, bom, foi do Goiama, nesse Mundial eu fiquei com ele no quarto, né? E a gente comprou, fomos no supermercado, a gente comprou um pacote desse tamanho assim, que vinham uns mini pacotinhos assim de batata frita, né? Tipo esse Ruffles, Lays, era uma coisa assim. Aí, chegava dos jogos lá cansado pra caramba, né? Jogando, aquela tensão, tudo. Aí eu deitava lá no quarto, comia lá esses pacotinhos aí, eu ficava com preguiça de levantar até o lixo lá. Aí tinha um vãozinho assim que tinha assim da minha cama com a parede, e eu ficava colocando lá esses pacotinhos lá. Aí o Hugo viu. Eu ia pegar esse daí mais tarde, né? Depois dá pra gente jogar tudo, mas aí ele falava, ah, não, não é possível. E tirava foto, e me zoava. Aí tinha lá uns dez pacotinhos que ficou aí desse lado lá, e ele me enche o saco até hoje isso aí. Eu pensei que você ia dizer que jogava pela janela. Aí eu terminava o programa e a gente ia embora. Jogava pela janela. Mas... Aí também não cheguei a esse ponto, né? Não cheguei a esse ponto. Agora aquela batatinha quebra um galho numa competição internacional, hein? Pô, pois é. Você chegava cansado, né? A comida era diferente ali do Catar. Muitas vezes a gente acabava não... Não caindo muito no gosto nosso. E essas coisinhas aí que eu proíbo das minhas jogadoras comerem, eu comia, tá? Você comia batata no quarto, Júlia? Assim, quando eu era mais nova eu levava, assim. Mas agora não leva muito, não. Não leva batatinha. Não sou muito chegada em batatinha. Tipo, de salgadinho, sabe? Batata frita, assim. Aí eu gosto. É boa uma de arroz e feijão, é, Laura? Eu gosto de comer de tudo, assim. Mas porcariada é mais difícil em campeonatos. Tá bom. Tem vídeo aí na tela? Solta, por favor, aí o áudio, por favor. Estamos aqui, aguardando entrar o vídeo que mandaram. Então, eu tenho que contar toda a live essa história. Você está propensando o coração de cor e dentro do chão. E você pergunta o cartãozinho lá do lado é levador, né, Laura? Ó, beijo para vocês. Tchau, tchau. É, estamos com um probleminha aqui nos vídeos, mas a gente vai contando as histórias. Nossa, o diretor, João, pode deixar aí só a nossa tela, por favor. E aí a gente vai contando as histórias. Vocês vão me passando aqui em off e a gente vai perguntando aqui para o pessoal. O Andrius Ceará, o nosso Andrius Martins, técnico das seleções de base, pergunta, ô, Laurinha, conta aquela história que você tropeçou num parafuso de um milímetro. Isso é verdade? É verdade. Assim, a gente estava no intercâmbio para a China, né, e a gente estava indo para uma lojinha de conveniência, né, comprar alguma coisa para comer. E eu estava andando, assim, na calçada com ele, com não sei quem mais estava, mas eu tropeçava em tudo, tipo, praticamente tudo. E aí junto com o Ceará, que me zoava, eu tropecei. Aí o Ceará voltou, assim, na calçada para ver o que que era que eu tinha tropeçado, né? E ele viu, assim, um parafuso bem pequenininho e me zoou até hoje com isso. Nossa. Aí, agora teve uma história também que você jogou lá no Japão, você perdeu o cartão de entrada no quarto, é verdade, Laurinha? Não, foi no mesmo intercâmbio para a China. Para a China? Sim. Foi do outro lado do mundo, foi lá para longe. Que eu estava indo para o meu andar, né, aí eu estava no elevador sozinha com o cartãozinho do meu quarto. E eu queria ver se o cartão entrava entre as portas do elevador, né? E eu coloquei lá. E no que eu coloquei, entrou. Só que chegou no meu andar e abriu as portas. E escorregou da minha mão e caiu bem nos bãos, né? Aí você contou para o chinês que estava na recepção que você perdeu o cartão dentro do elevador, da porta do elevador, é isso? Não. Aí eu fiquei, eu estava dormindo no quarto, eu, Julia e a Fabi. E aí, assim, eu pensei, eu não vou falar para a Julia, porque ela vai ficar muito brava comigo, né? Vai me matar. E aí eu fui atrás da Lívia. Aí conversei com ela, a gente desceu até o andar mais baixo, né, o térreo. E a gente ligou a lanterna para ver. E tinha um monte de cartão lá embaixo, tinha um monte. Só que não deu para pegar. Aí depois eu contei para o Ceará e eu tive que pagar uma tarja para conseguir outro cartão. Eles devem ter pensado assim, esses ocidentais são loucos, né, cara? Eles gostam de jogar cartão no poço do elevador, deve ser isso. Ô, Julia, o Jorge Funk também mandou uma mensagem aqui e ele me pediu para que você contasse. Teve uma final de latino-americano? É, uma final, uma decisão que você jogou com a Marbela. E aí ele pegou você especificamente para fazer um pequeno treino. Como é que foi isso? Nossa, eu lembro que eu fui jogar semi com ela e eu tinha que ganhar porque se eu não ganhasse, eu acho que eu ia ter que jogar seletiva para participar do Mundial. E acho que 10 minutos antes do jogo, 20 minutos antes do jogo, ele me pegou e começou a fazer robô para mim na área de bate-bola. Pegou umas 10 bolinhas e começou a lançar para mim. e ela tinha um saque bem difícil, assim, bem difícil mesmo. E ele começou a tentar imitar o saque dela. Nossa, foi um desespero. Só que chegou na hora, na semi, eu consegui ganhar de não sei quanto, mas a gente conseguiu ganhar. Nossa, foi legal, foi emocionante. Foi louco também, né, pegar para fazer um banho de jogo. Você ficou treinando quanto tempo? Nossa, até o tempo que dava. Até entregar raquete, eu fiquei lá treinando com ele. Roubou ainda. Com 10 bolas, ele estava lá e tudo para mim. Não cansou, não? Não, não. E o Jorge Funk, é legal? Como é que é o trabalho dele? Como é que você... Vocês já conviveram muito juntos agora, né, nesse período? É, quando eu comecei... Acho que foi a minha primeira viagem para fora do país. Eu fui com ele. E ele sempre também viajou comigo desde pequena e está até agora comigo. Então, a gente se dá muito bem fora da mesa, dentro da mesa. Ele sempre está me ajudando. Então, é normal. É assim mesmo. A gente está sempre se falando também nessa pandemia. Então, é normal. Eu tenho mais duas histórias para você, Júlia. Mas, primeiro, eu queria saber do Rideu se o pessoal ainda te chama muito de Lincoln. É incrível como as pessoas acabam confundindo, né? Você tem uma história muito interessante. Em 2012, foi a primeira vez que a gente foi na República Tcheca lá, né? No aberto da República Tcheca. E a equipe a gente ganhou. Era o Caldeirano, o Vitor e o Eric. A gente foi campeão, tudo. E o pessoal de lá ficou muito feliz, muito amigo, tudo. E me levaram para jantar nesse... Depois que terminaram. O pessoal da competição mesmo, né? Aí, no ano seguinte, eu não fui para esse torneio. Foi o Lincoln. Aí, o pessoal falando... Oh, e aí, né? Foi legal. Você veio aqui ano passado? E o Lincoln estranhou assim, falando... Não, mas... Eu não vim aqui ano passado, né? Era outro técnico. Era outro Lincoln. É, e os caras brigando. Não, mas você veio aqui ano passado. A gente saiu para tomar uma cerveja junto, não sei o quê, talalá. E o Lincoln, não, cara. Foi um outro técnico, né? E beleza. E pegaram o Lincoln, levaram ele para jantar, tudo, tal. Aí, em 2014, eu fui para esse campeonato. Aí, eu encontrei lá o pessoal. Assim, o pessoal chegando para mim e falando... Hello, Lincoln! How are you? How are you fine? Eu falei... Meu Deus do céu! Realmente... Agora, ainda bem que o Lincoln tem um comportamento exemplar, né? Senão, você sabe que já me confundiram com outro Nelson Aires, que eu não vou dizer quem é, mas o cara tinha aprontado mil ali. Ô, Nelson, pô, e aí? Vai me... Eu não tenho nada com isso. Eu só herdei o e-mail. Pois é, cara. Ainda bem. Ainda bem que realmente... Não deixou nenhuma cerveja no pendura lá, não, né? Não, não. Não deixou, não. O comportamento nosso foi bom. Então, o pessoal ficou tranquilo lá, viu? Então, tá bom. Continuou chamando de Lincoln, então. Vem aí, Diálogos! Um programa que vai debater sobre temas que você sempre quis falar abertamente, como racismo, preconceito, assédio, entre outros. Uma iniciativa do coletivo Ping Pong. É a CBTM se aproximando cada vez mais de você para fazer um tênis de mesa mais saudável. mais algumas mensagens para vocês. Eu vou partir agora para a Júlia. A Júlia tem duas aqui. Duas pessoas mandaram para você aqui, ô, Júlia. Uma... Você vai adivinhar quem é. Quem diria, Júlia, que você chegaria ao nível que está, já que você não conseguia nem pular corda e amarelinha, hein? Ah, Bruna! Nossa, meu Deus! Isso é uma pentelha. Ela fica no quarto. Ela fica no quarto chateando a irmã. E a irmã fica no quarto, quando ela está participando, chateando a outra. Nossa, quando eu era pequena, eu era todo estabanada. Aí meus pais falaram, vai, Jú, taca a bolinha. Aí eu atacava para o outro lado, assim. Aí pulava tudo errado na amarelinha. Pulava a corda. Nem sabia pular a corda direito. Me achava lá pulando corda. Nossa, dava risada, Bruna. Como sempre, né? Esca rindo de mim. Desde pequena. Estava sempre lá me zoando. Ainda é assim hoje, não? Ah, agora o jogo virou, né? Agora sou eu. Aí, né? Agora é a tua vez, né? É. Bem feito. O Tiago Ieda. Júlia, conta como foi aquela vez na China que a esteira parou e a gente com umas malas gigantes sem saber como carregar. Como é que foi essa história? Nossa, meu Deus. Eu sempre pude levar uma malona, assim, nas viagens. E ele também levou uma mala só de comida. Principalmente para a China. Aí a esteira tinha parado e, nossa, tinha um monte de escalas para a gente levar. E a gente era muito pequeno, muito pequeno. Então, a gente não aguentava nem a mala. Aí eu lembro que deu o maior rolo. Eu acho que a gente teve que pagar para o cara lá levar a mala para a gente. Porque senão a gente não ia conseguir, não. Ia tacar a mala na escada lá e deixar ela rolando, descendo sozinho. Você carregou a mala também, Laura? Ah, eu não carreguei. Eu paguei para o cara levar. A gente ficou todo mundo assustado. Nossa, como é que vai fazer agora? E os técnicos assim. Não, não vou levar 50 mala, não. Não sei o quê. Ai, ai. Rideu, mensagem aqui do nosso querido Ceará. Rideu, conta como você saiu do luxo ao lixo no torneio que não acabou no México. Eu sei a história do torneio. Essa história, especificamente, eu não sei. Conta aí. Não, era... Realmente, foi uma coisa que o pessoal sempre fala. Eu sempre tenho alguma fama aí das coisas acontecerem quando eu viajo, né? Por exemplo, tem um históricozinho. Teve uma vez que a gente foi no campeonato lá em Videira, numa Copa Brasil lá. E estava chovendo tanto que quando a gente estava voltando para São Paulo, uma barreira caiu. E interditou a estrada. Então, nós tivemos que dar uma volta e demorou 36 horas para a gente chegar até São Paulo. Aí, com a Bruna Takahashi, uma vez no México, ela acabou perdendo lá o cartãozinho de entrada. Jogou também no elevador. É isso, caiu lá no elevador também. Nesse momento, foi lá e na hora de entrar no avião, elas não deixaram a gente entrar. Então, a gente teve que fazer essa documentação, comprar uma outra passagem e ir no dia seguinte. Então, o meu histórico de problemas nesses campeonatos sempre tem, né? E a galera morre de vir comigo. Ah, se o Fideu vai, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu de que o torneio não terminou, né? A comissão organizadora contratou lá um hotel, Libero Star, que é realmente fantástico. E eles chegaram e não acertaram. A comissão organizadora acabou não pagando o torneio. E chegou lá no último dia do jogo, realmente as luzes apagaram lá e falou, ó. Enquanto não pagar, ninguém mais joga, né? Eu achei estranho, falei, caramba, né? Não é possível. Tudo escuro? É rave? O que é isso? Exatamente. Então, é aí que o pessoal fica comentando aí, né? Ah, o Fideu vai até o torneio e ele não deixa terminar, né? Realmente, ele tem problema. E só para completar essa minha última aí, no ano passado, quando a gente foi para Escovênia, que a gente ganhou lá, inclusive, de Itaipé e da Coreia, a companhia aérea que chegava até o local, ela faliu, né? Então, era a Edra Airways, né? Então, uns dois dias antes lá da gente chegar, essa companhia aérea faliu e a gente não conseguiu chegar no país. Tiveram que dar uma volta pela Turquia para conseguir chegar. Foi um absurdo. Aí a galera também começa zoando. Pô, o Fideu é tão zicado que ele até consegue falir uma companhia aérea, né? Então, a minha fama aí sempre existe, mas essa brincadeira sempre rola aí com a gente. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. A Paula, agora é o momento Ana Maria Braga, tá? Para você, Laura. Meninas, me passem a receita daqueles cookies que vocês fizeram essa semana. Beijo. Vamos lá, momento Ana Maria Braga. Vamos lá. Receita. Que história é essa de cookie? Começa por aí. É que assim, a mãe do Vitorichi, né? Ela faz um cookie, tipo, muito gostoso. E nessa quarentena, né? Não sabe o que cozinhar. Aí minha mãe pediu a receita para ela. Nossa, ficou muito bom. Aí eu postei um story no Instagram. E aí depois a mãe da Julia pediu para minha mãe a receita. Aí eu passei também. E a Julia também postou. Aí eu acho que ela viu, né? Meu story da Julia e queria a receita. Ainda mais na receita, eu não lembro. Você lembra, Julia? Fala o seguinte. Olha só, se vocês lembram, manda depois para a Paula. Senão a gente fica aqui a resenteira. Daqui a pouco a gente vai até amanhã e pronto. Daqui a pouco chega um papagaio aí para falar também das receitas. Aí não vai dar muito certo. Josué Campilo, no chat. Gosto muito dessas meninas. Quem não gosta, né? A Laura Azevedo. CBTM tem grande orgulho da Julia e da Laura. Entendemos que os investimentos feitos nela, nelas estão e darão muitos resultados. Bonito, hein? Obrigada. Obrigada. Outra do Laura aqui. Grato, Rideu, pelo trabalho como jogador e treinador há tantos anos. Sempre com muita força e energia. Obrigado. Obrigado, Laura. Obrigado pelas palavras. E eu realmente fico muito honrado e muito feliz de escutar isso. Aliás, ele mandou outra mensagem aqui. Júlia e Laura são exemplos de nossa política de investimentos maciços em talentos. Isso são poucos países que fazem. Ah, Vitória Strasburger. Que trio! O André Oguihara, não vou ficar mais perto do Rideu. Sua fama de pé de gelo vai se espalhar, hein, cara? Vai ver só. Tu imagina pegar a seleção principal daqui a uns 20 anos e perde aí? Ah, tu vai espalhando isso. E aí são coisas fora do torneio. Dentro do torneio, nosso resultado é muito bom, né? As meninas que ganham. Entendi. O Alexandre Picerato. Ai, meu Deus. Gabizinha. Boa tarde, meninas. E deu. Gostaria de saber da Júlia se ela sabe a importância dela para as mais novas. Quando joguei com ela na escola, senti borboletas na barriga. Adoro vocês. Borboleta na barriga. Essa eu não tinha escutado ainda, cara. Depois eu vou pedir para a Gabizinha mandar aqui. Como é que é borboleta na barriga? Já sentiu borboleta na barriga? É, tudo virado na barriga. Fica batendo, né? Fica batendo assim, né? O jogo fica revirado, não sei, mas... É assim que eu chamo também, borboleta na barriga. É? Tá bom. E como é que... Você tem essa consciência da tua importância para essa garotada toda? Você é tão nova. Sim, eu tenho. E eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, sabendo que tem muita gente nova me acompanhando. E... Eu sou muito grata por isso, né? E eu sempre estou tentando mostrar o meu melhor. Eu mesma, sabe? Para eles. Então... É assim. Tá bom. Tem mais mensagem aqui. Olha só. Ela de novo. Ela de novo. Depois você vai lá no Quark e você acaba com a vida dela. Teve um cara que tirou vários pontos de saques meus porque não gostava do Lincoln. Mas quem estava de técnico era o Riddell no Mundial Juvenil da França. Tá vendo? O Lincoln fica fazendo essas coisas. É isso que dá. Ai, meu Deus. Eu acho que é esse daí, já que falou já, viu? Foi a Bruna. Foi a Bruna. Josué. Riddell, fale sua opinião sobre a empunhadura caneta chinesa e caneta japonesa. Caneta chinesa e japonesa? Bom, acredito que ele deve estar falando da quadrada e da classineta, né? Bom, a diferença realmente é grande. A chinesa, a classineta, você pode estar usando aqui a parte posterior aqui, né? Então, você acaba tendo mais recursos, você acaba sendo mais ofensível na mesa, né? Então, eu acredito que essa empunhadura você possa estar levando mais vantagem porque você tem mais armas para você estar conseguindo utilizar no seu jogo. A caneta japonesa, né? A quadrada, você acaba ficando um pouco mais limitado porque o lado aqui do backhand, o lado aqui do shoto, você acaba não conseguindo fazer muita ofensividade nele, né? Então, você tem que acabar criando algumas alternativas. Quem que era muito bom para fazer isso, né? Primeiro, o Goiama, ele tinha um movimento de perna gigantesco, por isso que ele conseguia usar mais o lado forehand dele, conseguiu ter bastante sucesso. E o Kazuma Tsumoto, que tinha um shoto aqui muito diferente, muito diferenciado de todos, né? Então, você pode realmente estar utilizando dessa maneira desde que você crie alguma coisa específica e forte para estar suprindo esse déficit, né? Beleza. O Carlos e Samu Kawai, boa sorte para as meninas, sonhem grande e muita dedicação que estou torcendo por vocês. Obrigada. Josué Campelo, espero que a Júlia fique do nível da Bruna. Se possível, melhor. Não tem o que eu falar nessa. Vou ficar meio quieta. Olha só, o Kawai, ele também manda uma outra aqui. E aí cola com uma pergunta que a gente já recebeu também aqui durante a semana. Parabéns, Rideu, pelo grande trabalho. Quem sabe teremos vocês três na Olimpíada de Tóquio. E aí tem uma outra pergunta aqui do Guilherme. Como está sendo a preparação para Tóquio? Me manda um salve. 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 Manda um salve para ele, Júlia. Salve, Guilherme. Salve para ele, Laura. Salve, Guilherme. Tá bom. Mas antes de vocês falarem, essa questão de Tóquio, sempre que, de vez em quando, alguém joga, né? Ah, quero ver, a Olimpíada agora virou em 2021. Como é que você encara isso, Júlia? Eu acho que estou bem tranquila com isso. Na minha opinião, a equipe já está formada, mas também ter uma possibilidade de me chamarem, eu vou estar preparada. É isso. Entendi. Acho que tudo no seu tempo certo, né? Laura, como é que você encara, por exemplo, você tão nova, já foi para uma equipe pré-olímpica? Enfim, como é que você encara isso também, essa coisa? Ah, quero ver você em Tóquio, quero ver você em Paris, não sei o quê. Como é que você encara isso? Ah, eu também fico bem tranquila, porque eu sei que existem atletas, né, mais experientes na minha frente, que já fazem parte da seleção, e, independentemente, se eu for ou não, tipo, para mim, eu vou estar treinando firme, para caso surja uma possibilidade e estar pronta, né? E, para mim, assim, se não der certo, acredito eu que eu vou ter muitas outras oportunidades, né? Até porque você está, hoje você está com 16 ainda, né? Sim. Quer dizer, você tem aí, miseravelmente, na pior das hipóteses aí, quatro, cinco oportunidades depois, de repente, né? Tem muito chão pela frente, né? Sim. Júlia também. Júlia, às vezes o pessoal pressiona e tal, quer ver, mas acho que é o momento certo, né? Assim como a Carol batalhou pelo espaço dela, a Bruna batalhou pelo espaço dela, a Jéssica batalhou tanto pelo espaço dela, elas também ainda vão ter muito tempo de batalha, tem aí a outra Olimpíada, a boa notícia é que a outra Olimpíada é um ano antes também, né? Então, se for para preparar também, tem muita coisa pela frente, né, Júlia? Não, com certeza. Eu acho que, realmente, se você vai trabalhando no dia a dia, né, você acaba tendo sucesso. Então, o pessoal sempre fala muito, né? O sucesso é o resultado de vários esforços repetidamente, né? Dia a dia. E elas estão no caminho certo, elas estão trabalhando no dia a dia, elas têm esse foco, e com certeza vai chegar o momento delas que elas vão ter essas oportunidades e elas vão estar conseguindo executar essas vagas. Eu acho que não é necessário botar uma pressão em relação a nada disso, né? Eu acredito que elas têm muito ainda chão para percorrer, muito chão para aprendizagem e vai chegar o momento delas que elas vão estar mais experientes e com certeza eu não tenho dúvida de que elas vão estar lá representando a gente lá. Com certeza. Até porque a gente fala, assim, em momento, né, o maior exemplo que eu dou é o seguinte, se alguém me dissesse, em março, depois da Copa Brasil, que a Carol estaria no Pan-Americano fazendo o que fez, a gente fala, ó, espera aí, a Carol estava... De repente a coisa mudou, a Carol foi lá motivada para caramba, hoje está jogando para caramba. Quer dizer, o momento muda muito, né? As coisas mudam, se transformam em coisa de... de dias, né, de semanas, né, é, Rílio? É, exatamente, né? E agora, com essa pandemia, mais ainda, né? Então, eu acho que sempre na vida vão aparecer oportunidades, vão aparecer situações e elas realmente têm que estar fazendo o dia a dia focado para que quando essa oportunidade surgir, elas estejam preparadas, né? Então, esse é o foco, esse é o foco. As duas últimas aqui. O Silvio Lemos, quantas horas as meninas treinam por dia normalmente? antes da pandemia, né? Júlia? É... Eu treinava dois períodos. De manhã eu começava às nove horas e ia até onze e meia. Isso de segunda a sexta. E depois do treino de terça e quinta, a gente sempre tem preparo, que começa uma e quarenta e cinco, acho, uma e quarenta e cinco e ia até às três. E às três começava o nosso treino do segundo período e terminava às cinco e meia para a gente, porque a gente tem escola depois do treino, então... Em escola, você não falta escola nem quando viaja, né? Não. Ela estuda no ônibus, ou, Rideu? Ah, é verdade. E aí eu já até sei, já. Viu? Não, teve uma vez que... Inclusive, a gente foi nesse campeonato. A gente foi para a Croácia, né? Eu cheguei da Croácia e a gente ia de ônibus para a Seve. E era uma viagem de oito horas. Era bem cansativo. E a Júlia lá toda falando, né? Ah, amanhã no ônibus eu vou ter bastante tempo, eu vou estudar, eu vou colocar minha lição em dia, vou colocar as matérias em dia, tá? Eu falei, pô, legal, né? Aí ela entrou no ônibus e a primeira coisa que fez, capotou, buf! Desvaiou a Júlia, né? Aí depois de umas três horas lá, o ônibus parou, assim, para a viagem e tudo, aí ela acordou, ela falou, bom, deixa eu estudar. Aí ela abriu o livro dela, pediu para a Laura tirar uma fotinho lá, aí tirou, ela botou nos stories e escreveu, um parágrafo, um parágrafo, ó. Era pouquinho. Terminei. Meu Deus do céu, viu? Que estudo bom, viu? É, rapaz, é isso aí. Não, mas a Júlia, olha, sinceramente, a gente brinca e tal, mas deve ser um orgulho danado para os pais, porque é uma menina com uma qualidade técnica muito grande, assim como a Laura, mas você imagina, três meses fora de casa, jogando torneio na Europa, jogando aqui, jogando ali, e depois acumula aquele monte de provas e tem que fazer aquelas provas todas. Como é que é isso, Júlia? É, isso aconteceu ano passado, ano passado eu estudava de manhã ainda, então, nossa, acumulava um monte de coisa. Só que quando eu passava esses três meses na Europa, eu sempre estava fazendo atividade no quarto, viu, que Deus? No quarto, a Laura olhava fazendo. É verdade, Laura? Eu ia junto com ela. É. E eu sempre ia mandando para a professora, porque a minha escola, ela sempre me ajudou bastante nessa questão, então, eu sempre também voltava de viagem, eu sempre estudava, marcava as provas, e eu ia lá fazer. E deu tudo certo no final, sempre deu. Você tem técnica também? O seu Lauro pega no seu pé ou o Laura? Não, assim, o meu pai e minha mãe são bem tranquilos com isso, que eles confiam bastante em mim, né? E nas viagens, eu sempre estou com o meu caderno, tudo, e eu sempre tenho uma amiga para pedir, para passar os conteúdos. Aí eu deixo os professores e coordenador ciente, e quando eu volto, aí a gente marca. Aí ela faz a prova para você. Aí ela faz a prova para você. Não. Marca a prova, e aí eu já vou estar estudada, né? Aí eu consigo fazer. Então, tá bom. Duas mensagens finais aqui. Não entendi aqui, tem um guã. Parabéns, Rideu. Os atletas brasileiros estão em boas mãos com a qualidade do seu trabalho e da sua visão. Obrigado. E o Edson Kogi Tamaciro, parabéns às meninas e principalmente ao meu ex-treinador Rideu. Gente finíssima. Oh, legal. Nossa, saudade dele. Hoje, puxa, dei treino para ele mesmo. Super bacana. Pessoal sensacional. Legal demais. Estamos encerrando no oferecimento do TMB Tour, a resenha TMB. Agradeço principalmente ao pessoal da nossa equipe nesse momento, ao André, ao André Soares, ao João Gabriel Leite, ao Éder Mota. nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas, graças a Deus, conseguimos tocar aqui esse programa até o final. Um set de tênis de mesa tem quantos pontos mesmo, Rideu? 11 pontos. Melhor de 11 pontos. Se empata 10 a 10, quem conseguir abrir dois pontos de vantagem, ganha. Só que a gente já fez 10 programas. Na próxima semana é o...? Opa! É o 11. Vai terminar? Vai terminar a primeira temporada da resenha TMB. É o último programa da temporada. E nós queríamos fazer uma grande homenagem, queríamos ter grandes convidados. E na semana que vem a gente vai ter a presença do lendário Biriba, vamos ter a presença do Hugo Oyama e do medalhista paralímpico Israel Estrô. Um trio realmente sensacional para a gente fechar a temporada da resenha TMB. A resenha vai voltar depois, tá? Mas esse vai ser o último programa da temporada. Laura Watanabe, já falei aqui que eu sou teu fã. Você é uma menina com uma postura de atleta. E a postura de atleta a gente não vê só na mesa, mas a gente vê também na maneira como você se dedica, na maneira como você... leva a sério seus treinos, seus compromissos, e até no entorno, com pessoas como nós também, que ficamos ali, sempre precisando da tua palavra, sempre precisando do seu auxílio. E você é uma menina que tem tudo para ser uma das grandes atletas desse país. Então, desejo o maior sucesso do mundo, que tudo tem seu tempo, né? Mas que esse tempo vai chegar e que você tenha todo o sucesso na hora que bater a oportunidade na sua porta, tá bom? Obrigado. E espero estar junto com vocês aí muito tempo. Com você. Muito obrigada, Nelson. Julinha, mesma coisa. Você é uma... Ninguém precisa falar do teu talento. todo mundo sabe quanto você é forte nas mesas. E a gente fala sempre... A Júlia, quando entra, está aquele sorriso, né? Oi, gente! Oi, a Júlia está carrega! Estou aqui, ganhei! É uma alegria, né? Para todo mundo. Está sempre sorrindo. Você vê, a gente está aqui há uma hora, uma hora, a Júlia está sorrindo para a gente. Quer dizer, que esse sorriso aí na... Que esse sorriso no teu rosto continue por muitos anos. Que as dificuldades vão aparecer. Que você também vai ter um momento aí que vai chorar, como foi a tua irmã no pódio, inclusive, né? Eu estava ali perto, inclusive, e vi. Vai ter esse momento. Vão ter dificuldades, mas que as vitórias sejam muito maiores e que você consiga realmente brilhar intensamente no tênis de mesa brasileiro, Júlia. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Nelson. Obrigada pelo convite também. Rideu, todo sucesso do mundo. Você é um grande profissional, você foi um grande jogador e é um orgulho, eu acho que, para toda a comunidade de tênis de mesa, ter um profissional com essa qualidade, com essa expertise, comandando os jovens também, como é o caso do nosso querido Jorge Funk, que já veio aqui, como é o caso da Lígia, que a gente vai convencer a vir aqui na próxima temporada, como é o caso do Andrius, que pega a garotada lá do início, e de tantos outros aí. Eu vou esquecer alguém, certamente, mas para nós é muito importante ter um profissional com a tua qualidade. Muito obrigado, muito sucesso e muitas conquistas aí na tua carreira. Obrigado, viu, Nelson? Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. realmente o conjunto faz o sucesso, né? Então, eu não estou sozinho nessa batalha, realmente tenho o privilégio de estar viajando mais com elas, né? Porque a gente tem a proximidade do treino também por fazer parte de São Caetano, mas todos esses que você citou, né? Realmente fazem parte do processo de desenvolvimento delas. Então, realmente, o conjunto, né? inteiro, e a força que a CBT me faz em cima dessa nossa equipe é muito grande, então, por isso que eu acredito muito que a gente vai ter bastante sucesso com elas. Parabéns pelo programa, realmente muito sensacional, gostei muito de estar participando e, realmente, meus parabéns. Tá bom. Volta aí semana que vem e manda umas mensagens para o Hugo. Tá legal? Com certeza, vai ter volta, viu, Hugo? Vai ter volta. Lembrando sempre, pessoal, fica em casa se você puder, se você tiver que sair, ó, usa a máscarazinha, aqui, ó, a máscara é aqui, ó, no nariz, na boca, não é aqui nem aqui, tá bom? Fica em casa se você puder, se prepare, curta a sua família, queremos vocês todos prontos quando o tênis de mesa voltar. Tchau, pessoal, boa noite, até amanhã, até semana que vem. Tchau.